Nós, 24 horas por dia, 365 dias por ano, estamos abertos. Estas casas nunca dormem. Estas carras têm sempre gente acordada, para que os nossos concidadãos possam dormir tranquilos e sossegados. Estas foram palavras dedicadas aos bombeiros do Conselho de Santo Tisto. É assim todos os anos desde que a Câmara impôs o Dia Municipal do Bombeiro. Todos os anos cabe a uma das três corporações tirsenses, Bombeiros Voluntários de Santo Tisto, Tirsense e de Vila das Aves, a organização da atividade. Este ano, a tarefa esteve ao cargo da Corporação Avense. O Dia de Bombeiro é para eles, eles merecem que sejam reconhecidos, porque há bombeiros que fazem um esforço muito grande para passar cá à noite, para fazer os turnos da noite, para passar os turnos de fim de semana. É muito bonito, ao fim de semana, com um dia bonito, e dizer assim, a praia convida, mas eles têm um turno de serviço e têm que ficar cá. Quer dizer, é esse esforço e é esses homens e mulheres que é preciso reconhecer. O Dia Municipal do Bombeiro já foi instituído há mais de 25 anos. E a ideia que presidiu essa criação é a mesma de hoje. É ter um dia dedicado aos homens e mulheres que são bombeiros, às instituições e associações. No fundo, é um reconhecimento público da Câmara Municipal, que representa toda a comunidade do Conselho, às instituições que, fazendo parte da proteção civil geral do nosso município, desempenham um papel primordial e muito importante na proteção civil. Durante a cerimónia que homenageou estes soldados da Paz, não foram esquecidas as dificuldades económicas que todos os dias estas corporações têm que combater. Conto, efetivamente, o subsídio da Câmara foi elaborado esta semana, é uma ajuda que vem e esperemos que venha rápido, porque todos nós, associações, precisamos de governos. Posso dizer, por exemplo, um exemplo da nossa corporação, nós temos um custo mensal só em gasol de 5 mil euros. Nós temos, neste momento, cerca de 30 assalariados e que nenhum membro da direção recebe qualquer compensação financeira pelo facto de colaborar com a Constituição. Somos voluntários, totalmente voluntários. E custa-nos, obviamente, é preciso fazer uma ginástica muito grande, são responsabilidades que nós assumimos e que temos que, ao fim do mês, cumprir. E fazemos esses forços. Que, originariamente, quem tem a obrigação de financiar as corporações de bombeiros é o Estado, como financiar a saúde, como financiar a proteção civil em geral, como financiar a educação e outros serviços do Estado, é o Estado que compete financiar as corporações de bombeiros. Enfim, há várias áreas de responsabilidade do Estado onde há subfinanciamento. Então, o que tinha acontecido é que o Estado e a população em geral têm vivido um pouco com a superatividade dos municípios. Os municípios, facultativamente, ajudam estas várias instituições do Estado a substituir-se ao Estado no seu financiamento. E é por isso que eu disse que a nossa responsabilidade nesta área, em termos financeiros, anual, anda pelos 200 mil euros. Há as três corporações de bombeiros em subsídios diretos, em prestação de serviços, em parcerias de programas em que eles participam, enfim, numa infinidade de situações. Apesar dos obstáculos, os bombeiros voluntários de Vila das Aves adquiriram dois veículos novos, uma ambulância e um veículo para transporte de doentes, com a ajuda de uma campanha que contou com a generosidade da população e de algumas empresas. A primeira ambulância de caixa automática no Conselho, de qualquer forma, ainda está um bocadinho longe da verba que nós precisamos. Ao mesmo tempo, tivemos uma avaria nos carros que tínhamos transporte doentes e a reparação não justificada, acabamos por fazer o esforço e em vez de uma compramos dois. Depois dos discursos e da homenagem a alguns soldados da Paz, as corporações do município desfilaram pela Rua do Bombeiro Voluntário, em Vila das Aves.